Salve, turma! Chegamos, então, ao último vídeo desse tópico de filas dinâmicas, muito provavelmente o último vídeo desse curso. Acredito que eu ainda grave mais, talvez, alguns vídeos de desafios e talvez um vídeo de conclusão desse curso, mas chegamos, enfim, de conteúdo mesmo ao último vídeo aqui do curso Dominando Estrutura de Dados 1. Então, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e tomar esse último fôlego aqui para nós terminarmos aqui, então, esse tópico e, assim, fechar todos os tópicos aqui do nosso curso. O que faltou a gente implementar, então, na nossa fila dinâmica foi as funções de Enquil, Pick, Dequil e Print, para a gente imprimir os dados da nossa fila dinâmica, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, eu criei a parte 2, que é uma cópia da parte 1. Então, temos a Libia D aqui, que é essa. E vamos fazer essa nossa codificação agora. Então, eu vou começar aqui pela função de Enquil. Então, vamos fazer aqui a nossa função de Enquil. Então, vamos a ela agora e vamos se lembrar um pouquinho agora os conceitos. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Então, na nossa fila dinâmica, o que vai acontecer, né? Aqui tem muitos rabiscos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Mas o que é o Enquil, então, pessoal? Quando a gente vai enfileirar, né? O que nós temos que fazer é justamente adicionar onde? Adicionar um elemento no final da nossa lista, né? Então, a nossa lista tem essa cara. Então, o nó 10 aqui, de valor 10, foi o primeiro elemento a entrar na fila, né? Então, depois vem o 20, depois o 30. Então, o próximo elemento a entrar nessa fila tem que ser adicionado no final dessa nossa lista duplamente encadeada aqui. Então, a nossa função de Enquil, ela vai ser simples, né? A nossa função de Enquil vai ser simplesmente o seguinte, ó. Eu já tenho uma função lá na lista duplamente encadeada que é AdLast. Adiciona no final. Então, olha, adiciona no final da minha lista duplamente encadeada Data, que está contida na nossa fila dinâmica Quil, o valor Vol. Então, só fazendo isso aqui, a gente já consegue inserir, né? Enfileirar um novo elemento na nossa fila dinâmica, né? Fazendo dessa forma aqui. Então, se fosse o 40, por exemplo, eu colocaria o 40 aqui e já corrigiria para nós todos os ponteiros, né? Já faria assim, assim e corrigiria aqui também o End. Toda essa dinâmica aqui já foi implementada em vários vídeos atrás. Então, tudo isso já está pronto, não precisa refazer. Vamos utilizar o nosso trabalho que a gente fez ao longo do curso, cuja ideia era criar, de fato, essa biblioteca de códigos para nós. Muito bem, nós temos esse cenário, então. E note que, diferente das filas estáticas, onde nós tínhamos uma capacidade máxima, nas filas dinâmicas nós não temos, né? Então, a gente sempre pode, em teoria, sempre a gente pode inserir quantos elementos a gente quisesse, porque a gente não tem essa capacidade máxima que pode explodir, tá bom? Então, por isso que aqui a gente só tem uma única linha. Então, vamos lá, pessoal. Já implementamos, então, o nosso enfleiramento. Vamos fazer agora a nossa função de espiar, né? Então, a gente quer espiar um nó. Queremos espiar a cabeça da nossa fila, né? O primeiro elemento da nossa fila. Então, vou criar aqui a implementação. Só que agora a gente tem que pensar um pouquinho, né? Vamos pensar aqui, ó. Opa, eu saí aqui, né? Vamos pensar que nós temos esse cenário aqui. Nós queremos retornar exatamente o valor desse primeiro nó. Só que, aqui dentro do Quill.c, nós não temos acesso a essas estruturas de valor, de nó. Nós não temos acesso, porque, relembrando, o nosso Quill.c, ele inclui o nosso list.h, que, por sua vez, deixa eu abrir o list.h aqui, ele é apenas o cabeçalho das funções, né? Que nós temos disponíveis para a manipulação da nossa lista duplamente encadeada que o Quill está usando. E, aqui, eu não tenho acesso diretamente a esses valores. O que nós teremos que fazer aqui é procurar se tem alguma função aqui do nosso list.h que retorna para nós o valor do primeiro nó da lista sem remover. É isso que a gente quer. Então, vamos ver se a gente tem alguma função aqui, ó. Não temos nenhuma função aqui na nossa lista, né? Então, nós temos o getLastVal que vai retornar do último nó, o valor do último nó da nossa lista. Nós não temos que retornar do primeiro nó da nossa lista. Então, o que nós vamos fazer? Como nós temos acesso ao list.h e nós somos desenvolvedores e podemos alterar, nós vamos criar uma nova função aqui dentro do list.h, que eu vou chamar de getFirstVal, que vai retornar o primeiro valor, né? Do primeiro nó da nossa lista para nós. Nós vamos fazer isso aqui, que vai ser muito parecido, né? Vai ser praticamente uma cópia do getLastVal. Então, eu vou fazer isso aqui, porque uma vez que eu deixar essa função disponível aqui no list.h, getFirstVal, que vai retornar o valor do primeiro nó dessa nossa lista, o nosso Quill.c vai conseguir consultar esse valor para nós, tá bom? Vai ter acesso. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu copiar aqui, ó. Eu vou, então, no nosso last.val. Vai ser uma cópia, deixa eu aumentar aqui, ó. Vai ser uma cópia dessa função, pessoal. Vou copiar essa função aqui, vou alterar só o nome e algumas coisinhas só. Então, ó, getLastVal vai ser getFirstVal. Denote, se eu quero retornar o valor do primeiro nó da nossa lista duplamente encadeada, eu tenho que perguntar se essa lista está vazia ou não. Porque se a lista estiver vazia, eu não vou ter nenhum valor para retornar. Então, eu vou ter que dar um erro aí. Então, olha só o que eu vou fazer. Se a lista estiver vazia, eu vou dar um erro, vou parar o nosso programa, porque eu não consigo retornar o valor do primeiro nó de uma lista vazia, porque não existe o primeiro nó. Então, eu vou dar um erro nessa função aqui, vou falar que a lista está vazia e vou terminar. Caso contrário, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer retornar o valor do nó que está sendo apontado pelo begin. O begin não é um ponteiro que aponta para o primeiro nó, isso que a gente viu lá nos vídeos atrás. Então, eu quero retornar, então, o valor do lbegin, não é end, lbegin, traço vol. Com isso, se a nossa lista tem pelo menos um único elemento, o nosso lbegin é diferente de nulo, então, porque se a lista estiver vazia, o lbegin é nulo. Se eu quiser retornar o campo vol de um ponteiro nulo, vai dar problema, vai dar segmentation fault. Então, por isso que a gente está fazendo essa checagem. Se a nossa lista estiver vazia, vamos dar esse erro aqui, nada acontece, termina o programa e avisa para o usuário, e a gente faz isso aqui para nós, tá bom? Então, lbegin vol, caso se não estiver vazia, a gente retorna esse valor aqui e sucesso, vai dar tudo certo. Agora, pessoal, como a gente fez essa função e deixamos disponível a assinatura dela aqui no nosso list.h, eu posso usar essa função aqui no nosso pick, nosso quill pick. Então, na prática, para espionar o valor do primeiro elemento da nossa fila dinâmica, basta que a gente retorne o valor do primeiro nó da nossa lista, duplamente encadeada, representada pelos dados aqui. Basta que a gente faça isso. Com isso, em uma linha de código, a gente resolveria o problema para nós. Então, é muito bonito, a gente consegue resolver o problema aqui para nós desse jeito. A única coisa, uma única observação que eu fiz quando desenvolvi a pilha dinâmica, e eu vou fazer aqui do mesmo jeito, é o seguinte. Vamos supor que a gente tente espiar o valor do primeiro elemento da nossa fila e a nossa fila está vazia, ou seja, a nossa lista duplamente encadeada está vazia. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente tentaria dar um return, ele vai chamar essa função, a gente vem nessa função, e é dentro dessa função que é feita a checagem, se a lista está vazia. Só que nesse momento, olha só o que vai acontecer. Você mostraria para o usuário a mensagem, opa, deu erro na função listGetFirstVal, que a lista está vazia. Só que você como usuário, imagina que você não é um desenvolvedor, você como usuário, sei lá, pera lá, eu não chamei essa função listGetFirstVal, eu não tenho ideia de que função que é essa, eu não chamei. A função que eu chamei é QuillPick. Então, para você debugar e eventualmente saber de onde está dando esse erro, vai ser muito complicado. Então, uma coisa que a gente pode fazer para tentar fornecer para os usuários erros mais claros, é fazer essa checagem duas vezes. Não teria necessidade, na prática, uma checagem só seria suficiente, mas apenas para dar a possibilidade de deixar uma mensagem mais clara para o usuário que está usando a sua ferramenta, a gente poderia fazer o seguinte, vir aqui e nós perguntaríamos, não que a nossa lista está vazia, e sim, se a nossa fila está vazia. Então, se o Quill is empty, se a fila Q está vazia, eu vou falar para o usuário que deu um erro aqui nessa fila, e vou falar que a fila está vazia, e vou terminar o programa aqui. Eu nem vou executar. Agora, caso a nossa fila não esteja vazia, eu vou chamar o listGetFirstVal, que vai, por sua vez, vir nessa função e vai fazer a mesma checagem duas vezes. Então, a gente vai fazer a mesma checagem duas vezes sem necessidade, mas tudo isso para tentar deixar uma mensagem mais clara para o usuário. Ao fazer essa checagem duas vezes, a gente vai ter uma perda de performance. Se você estressar a sua lista, você tem muitos elementos e fazer isso muitas vezes, continuamente, você repetir essa mesma ação várias vezes, você vai ter uma perda de performance e fazer duas consultas toda hora. Mas, para os nossos casos aqui, no geral, você nem vai sentir essa perda de performance. É só quando você tem uma quantidade muito grande mesmo. Muito bem, pessoal. Agora, falta a gente fazer o nosso Dequeal, o nosso Print. Então, vamos fazer esse Dequeal aqui. Então, vamos lá. No nosso Dequeal, o que nós vamos ter que fazer, num primeiro momento, é fazer o seguinte, fazer a mesma checagem, porque se a nossa fila está vazia, eu não vou conseguir desenfileirar nada. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui é colocar essa mensagem aqui, dar uma mensagem para o usuário falando que a fila está vazia para essa função. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou querer, então, remover esse primeiro nó, pegar o valor desse primeiro nó e remover esse valor para nós, da nossa lista duplamente encadeada. É isso que a gente quer fazer. Então, remover a cabeça da lista. É exatamente isso que nós queremos fazer. Mas, para isso, a gente tem que ver se tem alguma função na nossa... A gente não tem acesso diretamente a esse nó, lembra? Não temos. Então, a gente tem que ver se na nossa list.h, se existe alguma função que remove na cabeça da lista. Vamos dar uma olhada. A gente tem uma função remove e uma função remove underline last. Então, nós temos duas. O remove, recapitulando, é uma função que, a partir do primeiro elemento da lista, você passa um valor, vol aqui. Você passa esse valor vol. Ele vai procurar do começo até o final da lista. Ele vai procurar o primeiro nó que possui aquele valor. Se ele encontrar, ele remove. E o remove last, a gente fez quando estava implementando a nossa pilha dinâmica, ele vai remover exatamente o nó final da nossa lista. Então, nós não temos nenhuma função que remove a cabeça. Então, a gente não tem esse cenário aqui. Tudo bem. O que dá para a gente fazer aqui é uma outra coisa. Nós temos duas alternativas para fazer aqui. Primeiro, antes de eu pensar na remoção, vamos recuperar já o valor do vol aqui, que nós vamos querer retornar no nosso desenfleiramento, que vai ser exatamente quem? Vai ser aqui o list get first vol, certo? Então, da nossa lista duplamente encadeada data, nós vamos aqui vir no nosso data, que é isso aqui. Vamos recuperar esse valor aqui. Se a nossa fila não estiver vazia, a gente já tem aqui em uma variável vol esse valor aqui. Então, o que eu quero fazer agora é remover isso aqui. Nesse nó. Nós temos duas formas de fazer. A primeira forma que nós podemos fazer, pessoal, é exatamente usar essa função list remove, porque a lógica dela é a seguinte. Você vai passar um valor e ela vai procurar do primeiro nó da lista até o final, ela vai procurar para você a primeira ocorrência que aparecer com esse valor e vai remover. Se a gente já tem esse valor 10 logo de cara e a gente chama essa função, o que ela vai fazer? Quando ela for procurar a partir do primeiro nó da lista, o valor 10, ela já vai encontrar para nós exatamente esse nó que é para remover. E com isso, ela remove e conserta para nós todo o encadeamento. A gente pode fazer dessa forma. Uma outra forma que a gente pode fazer é criar uma função autocontida, que é remove first, que vai remover para nós a cabeça da lista. Então, a gente tem essas duas alternativas para fazer que nós temos que escolher agora. Então, para que a gente tenha um pouquinho mais de programação, eu vou criar, então, uma função que vai ser remover a primeiro elemento da lista. Então, vai ter um remove first aqui, tá bom? Que a gente vai remover o primeiro nó e a gente vai ter que pensar em todos os ponteiros, todos os casos. Então, eu vou ter que ter mais um vídeo para terminar, de fato, essa série, tá bom? Vamos fazer isso aqui, que vai levar um pouquinho mais de tempo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a outra versão mais tranquila que eu falei para vocês. Muito bem. Vamos, então, no nosso código. A gente vai começar um monte de rabiscos, né? Vamos aqui no nosso list.c agora e vamos criar a função que remove a cabeça de uma lista duplamente encadeada, tá bom? Então, a gente vai ter que pensar nesse cenário e só vamos fazer a remoção se a nossa lista duplamente encadeada não for vazia, né? Então, se a nossa lista duplamente encadeada, né? List is not empty, né? Ela não é vazia, a gente vai fazer alguma coisa. Caso contrário, não faz nada, ignora. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos agora para o nosso desenho. Eu vou colocar aqui do lado alguns desenhos, tá bom? Eu já trago para a gente pensar nos cenários aqui, então. Então, muito bem. Vim com alguns rabiscos aqui, que são situações que nós vamos ter que pensar a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. Se a nossa lista não está vazia, até vou colocar ela aqui do lado. Se a nossa lista não está vazia, vamos colocar isso aqui e aqui, nós teremos que fazer algumas coisas aqui, né? Então, olha, vamos ter que remover, mas temos alguns cenários, né? A nossa lista não está vazia. Pode ser que a nossa lista tenha apenas um elemento. Vão ter algumas ações que a gente vai ter que fazer lá. E pode ser que a nossa lista tenha mais de um elemento. Então, vamos checar o seguinte, ó. Se a nossa lista tem apenas um elemento, como que a gente pode fazer? Ou a gente faz o size igual a 1, que é válido, ou a gente pergunta se o ponteiro que aponta para o início está sendo exatamente o ponteiro que aponta para o fim. Então, pessoal, para você que não está entendendo isso aqui, isso aqui são tópicos dos vídeos de lista duplamente cadeado que está indo lá atrás. Então, eu estou supondo que você está seguindo esse raciocínio, tá bom? Então, a gente tem um ponteiro para o início, que é esse aqui, né? Esse rosinha. Vamos colocar esse rosinha, o ponteiro para o início. E a gente tem esse ponteiro laranja, que é um ponteiro para o fim, tá? A gente tem isso aqui. Então, se o ponteiro para o início da lista e o fim apontam para o mesmo elemento, para o mesmo lugar, e a lista não está vazia, significa que a lista possui apenas um único elemento. É isso que está acontecendo aqui. A lista possui apenas um único elemento. Vamos colocar aqui embaixo esse comentário. Se a lista possui apenas um único elemento, pessoal, o que a gente tem que fazer, então, para remover? A gente vai ter aqui, independente dos casos que a gente for remover, nós vamos ter que pegar um ponteiro P, que é um ponteiro para o nó, do tipo do nó, que vai apontar para o começo da nossa lista, né? Então, independente do caso, nós vamos ter um ponteiro P aqui, que vai apontar para o começo da lista. Esse node é o tipo do nó da lista duplamente encadeada, tá bom? Então, nós vamos ter um ponteiro P apontando para o início aqui da lista. Se a lista tem apenas um elemento, ou seja, se tanto o begin quanto o end estão apontando para o final, o que eu vou fazer aqui é setar o begin para nulo e o end para nulo também. Olha só o que nós vamos ter aqui. Então, aqui, estou setando esse ponteiro para o fim e para o início. É como se eu estivesse movendo ele para cá. Ambos agora estão apontando para vazio. Porque a nossa lista agora está vazia. É isso que eu estou fazendo. Feito isso, eu vou lá no final do meu programa, da minha função, e dou um free no P. Vou apagar o nosso P aqui. Apago o nosso P, que está apontando para esse nó que eu quero apagar. E eu faço o quê? Eu decremento o tamanho da nossa lista duplamente encadeada. Então, size menos menos. O que era 1, agora vira 0. Então, isso aqui agora vira 0. Isso no caso da lista possuindo apenas um elemento. Caso contrário, a lista possui mais do que um elemento. Então, o que vai acontecer? A gente tem essa situação aqui. O P está apontando para o 10. Então, a gente vai ter que corrigir alguns ponteiros aqui, o encadeamento. No final das contas, a gente vai querer essa lista aqui. A gente vai querer 20, 30. Nós vamos querer que o ponteiro para o início seja agora o 20, e o ponteiro para o fim vai continuar sendo 30. A gente vai querer esse cenário aqui, e aqui seja para cá. A gente vai querer esse cenário aqui. Então, uma coisa que nós podemos fazer é o seguinte, vamos no primeiro de tudo, vamos corrigir esse ponteiro azulzinho aqui. Vamos corrigir esse ponteiro. O 20 vai ser o nosso novo nó inicial. Primeiro, a gente pode até fazer algumas outras coisas. Nós podemos fazer o seguinte, o lbegin vai ser igual ao lbegin next. Vamos atualizar logo de cara o ponteiro para o próximo. Então, a gente está falando que o lbegin aqui, ele vai ser, na verdade, o próximo valor dele. Se ele apontava para o 10, quem é o próximo elemento do 10? É o 20. Então, o lbegin vem para cá. De novo, o lbegin apontava para o 10. Eu quero que ele seja agora o próximo nó dele. O próximo nó do 10 é o nó 20. Então, o meu lbegin está apontando para cá. Que é exatamente isso. Corrigimos esse cara. O que está faltando a gente corrigir? O anterior do nosso novo nó inicial, da nova cabeça da lista. O nó 20, ele está apontando aqui para o nó 10. Só que o nó 20, agora é a nossa cabeça da lista. Então, eu quero que ele aponte para nulo. Então, eu venho aqui, faço lbegin, prev, que é o anterior, seja igual a nulo. Se você está perdido nessa nomenclatura, dá uma olhada nesse código, nas definições, que você vai entender. O prev vem do anterior. Então, eu estou falando aqui agora, o nosso lbegin, que é o 20, eu quero que o anterior dele seja nulo. Ele vem para cá. Terminei de fazer esse encadeamento, corrigi os encadeamentos. Eu dou um free no p. quem é o p, o p é o 10. E decremento o size para menos 1. Então, de 3 vira 2. Então, assim, a gente tem a nossa remoção da nossa cabeça da lista exatamente como a gente queria. Muito bem, a gente tem isso aqui. Fizemos essa função, então, de remover a cabeça da lista. Então, a gente pode voltar para o nosso quill.c. Pegamos o primeiro valor aqui da nossa lista, o getFirstVol. E agora, a gente pode chamar o list removeFirst, onde a gente passa a nossa lista duplamente cadeada aqui dele. Então, agora, o que a gente está fazendo, vamos voltar no nosso código. Nós estamos recuperando esse valor vol com essa linha 61 e estamos chamando a função de remoção da cabeça da nossa listadeira. Nossa listadeira vai fazer essa remoção e vai atualizar esses ponteiros. O ponteiro begin vem para cá e o anterior dele vai para nulo. Ela faz isso aqui automaticamente, que é isso que a gente implementou agora. Muito bem, nós temos isso. Deixa eu compilar esse código para ver se está tudo certo. Aí eu deixo o print, a função de print e a função de print e o programa para o próximo vídeo. Vamos dar um make clean, vamos torcer para não ter nenhum erro aqui. Tem alguns warnings, vamos dar uma olhada nesses warnings aqui. Está falando que o vol não está sendo usado, ele foi declarado e não está sendo usado. De fato, que é o que está acontecendo aqui na nossa função de quill. Eu peguei o valor do vol, tirei o elemento da... desenfileirei, removi o primeiro elemento da nossa lista duplamente cadeada, mas eu não fiz nada com o valor que eu peguei. Então, eu tenho que dar um return no vol aqui, retornar esse valor que eu quero. Fazendo isso agora, é para dar certo. Muito bem, fizemos isso, nenhum erro de compilação. Então, no próximo vídeo, a gente vem, de fato, para o vídeo final disso, onde eu trago para vocês já a função de print, a gente já dá uma olhada e um programa já pronto para a gente simplesmente testar a nossa fila dinâmica. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e, de fato, o vídeo final desse tópico e desse curso. Forte abraço!